O papel da Polícia Militar é trazer a preservação da ordem pública e garantir a democracia. Então, nesse mês, até chegar o fatídico dia das eleições, a Polícia Militar vai, com certeza, agir de forma imparcial. A polícia não tem cor, não tem lado político, não tem ideologia. A polícia é do povo para o povo. E o nosso papel principal é isso, garantir a democracia, ainda com qualidade, trazendo segurança para as pessoas para que elas possam expressar o lado que tem, obviamente com harmonia, com respeito, até porque quando sair da parte do respeito da legalidade, a polícia vai atuar, seja qualquer lado que for, teve ameaça, teve qualquer outro tipo de crime flagrante, a polícia sendo avisada, ela vai atuar, obviamente, vai prender, pouco importa de que lado que é, porque, voltando a frisar, nós não temos lado, estamos aqui apenas para garantir que todos possam se expressar da melhor maneira possível nesse período. E lembrando também a população, que é importante frisar, que o nosso telefone celular, às vezes a população liga por internet, a gente às vezes não consegue ter, até por questão de autogastro, a gente tem alguns problemas de torre e tudo, o telefone não consegue fazer esse atendimento, às vezes na rua. Então, é interessante que ligue normal, às vezes não conseguiu pela ligação de WhatsApp, liga normal, às vezes tenta ir para o WhatsApp, acha que a guarnição não atendeu. Então, liga normal, tenta, e qualquer coisa, também como comandante, estou aqui para receber a população para qualquer tipo de reclamação, mas a gente sabe que nossos policiais também são imparciais, estão aí para fazer um serviço com excelência e da melhor forma possível aqui em Autogás, para que esse período seja leve, não tenha dureza nesse período, e a gente possa exercer a nossa democracia com tranquilidade aqui em Autogás. Major, no dia da eleição, no dia 6 de outubro, muda alguma coisa no serviço da Polícia Militar? A gente está fazendo diversos planejamentos, que eu não vou falar aqui agora no momento, mas para garantir uma melhor legalidade e uma confiança da população. Então, a gente está fazendo várias pontuações em parceria com o Judiciário também, com a Polícia Civil, para que no dia seja feito esse policiamento de uma forma imparcial, para que, novamente, a população consiga exercer essa democracia aqui.